Disto a presença do meu querido amigo e deputado Fábio Avelar e também do meu querido amigo professor Irineu, deputado professor Irineu. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.240, de 2018, 1º turno, dispõe sobre a política estadual do biogás e do biometano e dá outras providências. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Fábio Avelar, de Oliveira. Indago ao relator, deputado Fábio Avelar, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Em condições, com a palavra, o deputado Fábio Avelar. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposta em análise dispõe sobre a política estadual do biogás e do biotano e adotam outras providências. O projeto foi distribuído nas comissões de Constituição e Justiça, de Minas Gerais e Energia e de Desenvolvimento em Conum. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade e constitucionalidade e legalidade da matéria nas formas do substitutivo número 1 que apresentou. Por seu turno, a Comissão de Minas e Energia opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Tem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, 13º, no regime interno. Fundamentação. A proposição em análise pretende instituir a política estadual do biogás e do biotano para tanto estabelece princípios, regras, obrigações, instrumentos de organização, incentivos, fiscalização e apoio às cadeias produtivas, visando ao enfrentamento das mudanças climáticas e à promoção do desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental, econômica e social. Em seu artigo 12, em seu artigo 2º, o projeto traz uma série de conceitos selecionados à cadeia produtiva do biogás e do biometrano. O artigo 3º da proposição dispõe sobre regras de resíduos. O artigo 4º, por sua vez, dispõe sobre licenciamento ambiental e sanitário. Já o artigo 5º trata de normas de segurança. O artigo 6º ao 8º dispõe sobre o fomento à inovação tecnológica no setor. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não verificou o problema jurídico quanto à iniciativa parlamentar para defragar a matéria nem quanto à competência negativa sobre o tema. Entretanto, apresentou um substitutivo com a finalidade de aperfeiçoar menções à matéria de competência de agências reguladoras ou de atribuição do Poder Executivo, bem como para aprimorar a proposição e adequada aos princípios da técnica legislativa. A Comissão de Minas e Energia, após traçar profundas análises da legislatura federal e estadual, regulamenta o biogás em seu parecer. O biogás, em seu parecer, apresentou o substitutivo número 2, com a mesma estrutura base do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Mais, com melhorias na redação dos principais conceitos relacionados à política estadual do biogás. No que se refere ao mérito econômico da proposta, registramos que é de fundamental importância para o progresso com incentivo ao biogás, sobretudo neste momento em que o país e o mundo vivenciam uma crise energética. Na qualidade e potência mundial do agronegócio, o Brasil é grande gerador de produtos e resíduos orgânicos, e é de fundamental relevância que a transformação desses em energia limpa e sustentável seja incrementada. Diante do exposto, elogiamos o autor pela sua iniciativa, e opinamos pela aprovação da propulsão na forma do substitutivo número 2, aprovado pela Comissão de Minas e Energia. Conclusão. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 5.240, 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Minas e Energia. Devovo a palavra ao deputado e presidente, Tiago Guadalupe. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do deputado Fábio Velar. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer do projeto de lei 2.840, de 2021, primeiro turno, que dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno de aspecto autista e suas famílias. Autor, deputado, professor Wenda Mesquita, relator, deputado, Tiago Cota. Obrigado. Obrigado. Parecia para o primeiro turno do projeto 2.840, de 2021, Comissão de Desenvolvimento Econômico. De autoria do deputado Wenda Mesquita, o projeto de lei 2.840, de 2021, dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno de aspecto autista e suas famílias. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição de Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto aos aspectos econômicos da proposição em cumprimento do dispositivo no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, da linha A do Regimento Interno. A proposição e análise determina a realização em todas as salas de cinema do Estado, no mínimo uma vez por mês, de sessões para crianças e adolescentes com transtorno de aspecto autista e toda a sua família. A iniciativa dispõe para que essas sessões devam ser adaptadas de maneira a propiciar maior conforto para esse público com a ausência de publicidade comercial, redução de intensidade da luz e do som e permissão de livre circulação pelo interior da sala. Dispõe ainda que os filmes sejam apropriados para as pessoas com teia e que seja afixado na entrada da sessão da sala de exibição símbolo mundial do aspecto autista. De acordo com o autor da matéria, esse público enfrenta grandes desafios para acesso às salas de cinema, à hiperatividade, sensibilidade auditiva e visual, à dificuldade de concentração e à necessidade de permanecer sentado por longo tempo, torna uma sessão convencional de cinema para essas pessoas um grande desafio, por vezes, intranspornível. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência avalizou serem necessários aprimoramentos no texto do substitutivo número 1 em razão de considerar inconveniente detalhar medidas específicas para a adaptação das sessões de cinema a crianças e adolescentes com teia, uma vez que a lei estadual, que se pretende alterar, destina-se a todo grupo de pessoas com deficiência. Diante disso, apresentou o substitutivo número 2. O segundo texto substitutivo visou inserir na lei estadual o objetivo de promoção da participação de pessoas com deficiência em eventos culturais, exposições, sessões de cinema e de teatro e espetáculos musicais, especificando que as medidas poderão incluir o incentivo à realização de sessões de cinema adaptadas às características de pessoas com transtorno do aspecto do autismo e com outras deficiências que acarretam hipersensibilidade sensorial abertas à participação do público em geral. Do ponto de vista da microeconomia do segmento de cinemas, não entendemos haver desincentivo econômico aos empreendimentos dados os termos de referência adotados no texto do substitutivo número 2, que tem natureza essencialmente inclusiva e não obrigatória e que delega à iniciativa particular a possibilidade de criação de mecanismos de inclusão do público destinatário no ambiente cultural de negócios representado pelas salas de cinema. Portanto, como conclusão, diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2840-2021, na forma do substitutivo número 2, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Eu gostaria de registrar a presença do meu querido amigo, competente deputado, Mauro Tramonte, que nos honra aí de forma virtual nessa nossa audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.348-2021, em turno único, de autoria do deputado Leandro Genaro. Eu leio ele e já... Mas pode ler o relator da matéria? O relator da matéria, deputado Fábio Velarde Oliveira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Irineu. Professor Irineu. Professor Irineu, por favor, ligar seu microfone. Voto sim, presidente. Ouviu aí? Ouvimos sim, professor Irineu. Professor Irineu vota sim. Eu, deputado Tiago Cota, também voto sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 3.348 de 2021. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão número 11.781 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da comissão e desenvolvimento econômico. O deputado que subscreve a vossa excelência requer nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada a audiência pública para discutir o desenvolvimento econômico na região do Vale do Mucuri. Sala de comissões, 16 de março de 2022. Deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado professor Irineu, eu farei a leitura de um requerimento da minha autoria e passarei a presidência para vossa excelência para proceder à votação. Requerimento de comissão número 12.239 de 2022. Deputado, quem subscreve, requer a vossa excelência do artigo 100, do parágrafo 5º, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a criação do Programa Estadual de Fortalecimento do Turismo na área de influência do Serra do Caraça, o ProTur Caraça, oriundo do projeto de lei número 3.546 de 2016, Sala das Comissões, 10 de março de 2022. Passo agora, nesse momento, a presidência para o deputado professor Irineu para que possamos votar requerimento de minha autoria. Deputado professor Irineu, eu passo a presidência para a vossa excelência para que proceda a votação, o requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente. Vamos colocar o projeto em votação. Como vota o colega deputado? Quem são os deputados presentes mesmo, ou o presidente? Deputado, a votação é simbólica. Só colocar em votação e os deputados que o aprovam permanecerem como se encontram. Ok. Obrigado, deputado. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao nosso colega, deputado Tiago Cota. Obrigado, meu querido amigo, deputado professor Irineu. Antes de passar para o encerramento, eu gostaria de dizer que esse projeto, essa audiência pública, será fundamental para o desenvolvimento econômico da nossa Minas Gerais, em especial do quadrilátero ferrífero, é de autoria do ex-deputado, competente, querido amigo e prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Nozinho, que faz um belo trabalho atualmente na prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, mas que também fez um brilhante trabalho no exercício do mandato de deputado estadual na legislatura anterior. Eu tive a honra de ser colega dele. Entramos juntos nessa casa e pude ali admirar o seu trabalho em defesa da diversidade econômica em sua região, em nossa região, trabalhando e buscando alternativas para o setor produtivo. E eu tenho convicção de que essa audiência que promoveremos através dessa comissão será de extrema importância para a nossa Minas Gerais, em especial para a nossa região e para o quadrilátero ferrífero. E tenho certeza que com a presença não somente do nosso prefeito Nozinho, que é autor dessa matéria, mas de todos os prefeitos e representantes da sociedade civil da nossa região, nós iremos trazer para essa pauta do dia muitas alternativas importantes para aquela região e que será apreciada em seguida com o nosso relatório final para essa importante matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, presidente. E um bom dia. Obrigado, professor. Obrigado, Mauro. Um bom dia para todos. Mas não tinha que se lembrar de essa aí e que existia trazendo alguns métodos que a gente tem. Obrigado, Mauro.